Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de State of Decay 2 na Zona Letal. Pessoal, eu ainda não tô muito legal, tá? Tenho tido dificuldade pra gravar, tenho tido que editar um monte de coisa por conta de essa tosse terrível que eu tô. Nossa, cara. Quinto dia já. Mas tamo aí. Vou pegar aqui uma... Fazer uns núcleozinhos rápidos, últimos, né, aqui dessa comunidade das estrelas. Vamos lá. Ei! Ai meu Deus, não, não. Ai, cara, que raio. Os caras. Bom, o núcleo já era, só que me acertou a nuvem. Cara, tem hora que eu miro, fui arremessar lá, né? Ele dá essa, sabe, assim, ó. Essa falseada e não arremessa o molotov. Vamos ver aqui. Nossa, agora esses zumbis atrapalharam tudo. Ah, o feral foi pro outro lado. Nossa. E a gente fica meio com medo do feral, acaba nem mirando direito nele, ó. Por causa do idiota, do zumbi ali. Mas tá bom. Vambora, vamos sair daqui. Levamos sorte. E dano já, né? Opa! Se ferrou, meu amigo. Se ferrou ferrado. Tentar bater aqui, isso. Ops! Nossa, cara, mas que gripe. Não, não é bem uma gripe, sabe? É uma tosse, cara. Gente, que coisa... Olha, eu não sei se eu já peguei uma coisa parecida de tosse, assim, com isso. Mas, cara, como... Me acertou esse trem. Meu Deus. Então, vamos chegar aqui nesse outro núcleo também, rapidão. É bem provável, pessoal, que eu dê uma editada nesse vídeo, porque... Eu quero pegar os... Fazer ele bem curtinho mesmo. Vou pegar dois núcleos aqui. Esse aqui vai ser o... E vou deixar também, acho que mais dois aí depois pra... A gente fazer de última e já ir finalizando, né? Aqui. Pra gente voltar também naquela comunidade... Dos desprovidos lá, né? Aquela galera lá, eu... Eu tô fazendo algumas coisas em off nele, tá? Nós vamos mudar de base. E... Eu quero mostrar pra vocês lá o quanto, né? Aquela... Uma outra basezinha, né? Aquela de... Quatro pessoas também. Aquela mais do canto. Ela é mais útil, sabe? Ela é mais versátil na hora de construir. A outra tem coisas boas, tá? Mas... Aquela outra, eu acho que supera em termos de slot pequenos externos. Gente, eu resolvi aqui colocar o olho de zoom e o adrenalina, tá? Isso, eu tomei de novo. Não consegui sair, cara. Ela enrosca no pé do núcleo, cara. Você dá a finta, ele não sai, cara. Ele não sai. Eu não sei, cara. Que raio que tá acontecendo com essa finta, cara. E assim, ó... Você já toma os itens da peste, você já... É mais da metade que vai ali, principalmente nessa comunidade, né? Olha só, cara. Onde os zumbis tão te pegando, véi. É incrível, cara. Incrível. Parece que não tem escapatória. Olha. Então, você toma lá, ó. Olha o adrenalina. Ele ajuda a recuperar. Mas ele não mantém, né? Que nem o estimulador lá, o estimulante, né? Os estimulantes, que até o energético, ele mantém mais, né? O vigor. Olha, cara. Eu fui pular. Você viu? Ele foi pro lado do zumbi que tava bem longe. Ah, me lasquei. Ele não finta, cara. Não adianta. Se ele armar a batida... Cara, não era assim. O controle antes, você podia estar no meio de um golpe. Ele fintava. Ele travou ali. Ele não foi e deixou o zumbi agarrar. Tem jeito, mano. Vamos rodar aqui. Calavou, velho. A técnica do... Queima núcleo. Vamos lá. Mais um. Entra no fogo ali. Toma uma lesnãozinha, mas... Isso aí. Vai estar chegando o bicho. Ah, quem chegou. Beleza. Então é o seguinte. Colocar os itens da peste. Ele ajuda em muita coisa. Principalmente o odor. Pra mim é um dos mais úteis mesmo, assim. E que remete à segurança, apesar da penalidade. Agora esses dois aqui, você fica muito suscetível. Então se você tomar um agarrão do zumbi ali que nem eu tomei, é peste. Então tem que sempre andar e vai usar essas coisas. Usem a... Usem bem as curas. Se quiser pintar, é assim, ó. Uma pauladinha e finta. Uma pauladinha e finta. Não tem jeito, cara. Não inventa que... A esquiva tem hora, cara. Que enche de bicho, assim. Parece que ela não funciona. Não sabe isso. Claro que ele dá até uma agachadinha, assim. Você não sabe. Olha isso. Cara, que coisa doida. Onde vê esse bichado, cara? Como é, você viu, né? Mesmo assim, com as explosões, inchados, as beliscadas dos zumbis, ó. Não é tanta coisa que nem você usar os itens da peste. Tem que tomar cuidado, viu, gente? Tem que ter proteção pra usar essas coisas. Senão você acaba... Se complicando. Aqui, ó. Os bichinhos perderam só as pernas. Porque eles atrapalham na hora de abrir o núcleo. Então vamos matar eles aqui. E o adrenalina zoom, ó. Ele não é tão eficiente com vigor, viu? Ele ajuda a recuperar, ó. Rapidão ali, tá vendo? Mas nele não mantém. Eu tô na faixa amarela ali de peso, né? Mas tá bom. A garota foi bem. Então, pessoal. O que acontece? Aí depois nós vamos voltar lá pra aquela lá e vamos continuar lá, tá? Eu vou terminar isso aqui. Nessa sériezinha com esse pessoal. Dos All Stars aqui. Dos pescador, do Augustus, né? Da Kathleen. A Kathleen não é a... Cagado, né? A médica lá. Cagado. Mas foi bom jogar com eles. Eles distraíram a gente. Aqui em Meager. Sensacional, cara. Jogar com os teus personagens de novo. Eu acho que é sempre legal, assim, a gente pegar... Agora com essa community forever, né? Eu tinha feito... Essa comunidade pra ver se eu pegava... Esse... Esse update, né? Se a gente conseguir... Vai ser legal recrutar a outra galera também, né? Então... Ai, desculpa aí, galera. Tossezinha. Não dá pra aguentar, às vezes. Ela pega a gente de... Não dá nem tempo de bater o... O dedo no microfone. Onde que ele tá? Ah, ele tá ali. Vamos sair daqui. Tá afastadinho dele. Já que ele tá de boa, né? Isso. Quero pegar aqui as coisas. Como eu tava falando... Vai que, né, gente? A gente... Ai, sai. Que a gente consegue ainda essa... Atualização e termina, né? Mostrando nessa comunidade que eu tinha feito assim. Falei, eu vou pegar... Uma comunidade que... Um pessoal que eu já tinha jogado, né? E... Acho que quem mais esses bichos aqui? Tá louco. Aí eu falei... Depois eu vou lá e recruto os outros lá pra gente, né? Mas aí a Undead Labs tá demorando tanto, cara. Pra soltar essas... As atualizações. Que eu até acho que... Pode ser um bom sinal. Eu acho que eles estão trabalhando mais, né? Com a equipe voltada pro 3 mesmo. Eu acho que deve ser isso, cara. Porque... Eles não demoram tanto, assim, pra soltar, né? E com certeza. Não vai ser uma atualização, assim... Que vai vir toda... É... 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 Perfeitinha, nem nada, né? Porque, assim... Agora, com... Com acesso a beta, eu fiz alguns testes lá também, né? E... Assim... Ela tá... Em termos, assim, de... 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 Spread, né? De... De proliferação, assim, das hordas, assim... É mais ou menos o que a gente tá... Tá... Tá recebendo aqui. É claro que lá tá rodando com outros recursos, assim... Que aí, de invasão, um pouco mais avançados do que a gente tá vivendo aqui. Mas... É... É mais ou menos essa pegada, né? Essa... Proliferação rápida, né? De... 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 De hordas e... 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 Infestações. E só que com... Né? Uma otimização, né? Desse tipo de recurso que lá tá vigorando com mais... Digamos assim... Frequência e intensidade. Mas é mais ou menos por aí o que a gente tá vendo aqui, sabe? É toda hora, toda hora. Só que é... Vai somar em outras coisas, né? De... Relativos a cercos, tudo mais. Assim, então... Pode esperar, meu povo. Vai ser aquela delícia. Vão ver aqui as coisinhas. Tan, tan, tan. Acho que dá pra pegar isso aqui. Cara... Vou falar pra você aí, gente. Eu não posso carregar muito. Eu queria mandar um abraço, cara. Pro meu amigo... Do canal lá da Twitch. O Johnny Wick. Nos grandes amigos lá. Que eu tenho feito... Batido bastante papo com ele. Nas lives dele, né? Então, vou deixar aqui o canal dele lá pra vocês seguirem, né? A gente tem jogado, às vezes, junto lá e tal. Que assim, o meu problema com live e assim e co-op... Se eu entrar na sessão dos outros, tá de boa, sabe, gente? Aí eu consigo ficar tranquilo e tal. Só que... Quando é eu que tenho que sustentar a sessão, tá caindo um monte, sabe? Então, aí eu tenho feito, assim, uns testezinhos lá pra ver, assim, como é que eu me comporto na sessão dos outros. Talvez aí, talvez... Vou conversar aí com... Uma possibilidade, ver uma hora de tempo aí da gente... Se eu pegar e fazer, talvez, é um co-op com a galera. Só que, né? Na sessão de outra pessoa, né? Eu gravo normalmente e tal. Mas vai ser na sessão dela. Pra gente, pelo menos, começar a interagir e trocar ideia, né, cara? Porque realmente tá muito difícil. E quando eu tava fazendo, a sessão caía demais, gente. Então, não é bacana, assim, né? Você vai lá, chama a galera pra festa e chega lá... Aí acaba o som da festa, e aí? Então, aí, se der tudo certo, aí a gente faz uns co-opzinhos. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse sucinto vídeo. Um grande abraço a todos. Valeu. E fui. E fui.